Os desafios que você diz, você já olha pra frente e sabe que você tem quartas de final da Copa do Brasil, tem oitavas da Libertadores, tem a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho desse desafio logo ali na frente? É difícil quantificar o tamanho do desafio, mas sem dúvida nenhuma é um desafio grande. Agora, é o ônus, ou bônus, depende de como se olha, de estar num clube do tamanho do Flamengo. O Flamengo é muito grande, então tem que estar brigando sempre por todos os títulos, tem que estar sempre buscando vencer. E acho que até o momento a gente está satisfeito de poder estar bem no Campeonato Brasileiro, de poder ter a oportunidade de enfrentar essas decisões aí. Acho que a gente tem que manter os pés no chão, encarar cada jogo de uma vez. Acho que até o momento foi assim que a gente se comportou e vem dando certo. Então, nosso primeiro grande objetivo a ter em conta é o São Paulo no dia 18. Até lá a gente vai preparar a equipe da melhor maneira possível para enfrentar bem esse primeiro desafio. E aí, dentro desse período que você tem, que você vai fazendo testes, hoje no treinamento você fez algumas modificações, observações, você ganhou um reforço, que é o URIB. Esse período também serve para ele ambientar, conhecer, e você conhecer um pouco da característica desse novo reforço? Sem dúvida nenhuma. É um jogador que não é natural do Brasil, isso envolve uma adaptação até extra-campo, então é importante ter esse período para ele conseguir se adaptar ao país, à língua, à maneira de trabalhar. É importante para que ele consiga conhecer melhor os companheiros, os companheiros também terem um pouquinho mais de conhecimento dele, qual é a maneira dele jogar, onde ele prefere receber a bola, como ele ataca espaço, e também para o treinador conhecê-lo melhor, e para ele conhecer também o treinador, para a gente conseguir criar uma sinergia de ideias, enfim, de jogo, para que quando a gente opte por utilizar, o que a gente sabe utilizar ele da melhor maneira, e que ele consiga entrar em campo sabendo aquilo que a gente espera dele dentro de campo. Marveri, bom dia. O Marlon vai treinando como titular, foi bem no jogo, tem encontro com o Alu. É um jogador que a gente pode esperar mais dele nesse semestre, e eu queria saber se ele está na frente nessa disputa do avalho que o Vinícius deixou. Tá. A gente vem utilizando o Marlon pelo lado esquerdo, que é o lado onde o Vinícius jogava, mas ainda não tem uma equipe titular definida para esse jogo do São Paulo, então talvez até por isso tenha colocado dessa maneira. O Marlon é uma das possibilidades que a gente tem. Eu acho que ele vem treinando bem, vem evoluindo, também passou por um período de adaptação, vem numa crescente, a expectativa é de que a gente possa utilizá-lo mais, e que ele possa contribuir com a gente, mas em relação a titulares ou não, a gente ainda não tem uma definição, vou usar essas três semanas para rodar bastante, para olhar bastante os jogadores, e aí mais próximo do jogo, aí sim a gente vai definir. Nessa linha, no final do primeiro semestre, você acabou perdendo o Luvão e o Hebe, e o Tuba e o Leodlácio foram muito bem. O que você está pensando com esse retorno, quando você vai ter todo mundo à disposição, os dois garotos, os dois jogadores mais diferentes? Então, como eu frisei na sua pergunta anterior, eu ainda estou avaliando eles, eu não tomei uma decisão, e acho que até mesmo que eu tomasse uma decisão agora, ela não é definitiva. Então, de início, a gente não esperava que fosse ter problemas físicos com o Juan e com o Hebe. A gente teve os problemas, o Léo e o Túler entraram e foram bem. Com a sequência de jogos, provavelmente nós vamos ter problemas mais para frente, espero que não de lesão, a gente trabalha para isso, para não ter lesões, mas de cartão, de suspensão. Então, eu acho que tem pouca relevância agora quem vai iniciar o segundo semestre. Acho que o que tem mais relevância é que a gente tem ótimos jogadores e que a gente está bem servido naquele setor do campo, não só naquele setor, mas em todos os outros. Mas, Barbieri, em relação ainda, até mesmo a elenco, você perdeu algumas peças, até o Vinicius, uma peça importante, um pouco antes ainda tinha perdido o Everton, que era um jogador titular, tem um viseu, que tem um cunha ali muito bem. Por enquanto, só chegou o Rigue. Você tem a expectativa de, até a volta do campeonato, mais algum reforço chegar? Como vocês estão trabalhando em relação a isso? Olha, a gente tem conversado com a direção, a gente entende que, mesmo com essa saída, a gente tem um elenco bastante qualificado. É evidente que todo e qualquer jogador que possa vir, que possa nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Agora, tem questões de mercado, de valor de jogador, de posição, que a gente está analisando e está avaliando. O meu foco principal hoje é em ter atenção total com quem está aqui, para poder fazer as melhores escolhas com quem está aqui dentro do elenco e poder aproveitar esse elenco, como eu disse, que é bastante qualificado da melhor maneira possível. A questão das chegadas ainda não está definido isso, é possível que ocorra as chegadas. Se ocorrerem, a gente fica satisfeito, desde que sejam jogadores que venham para ajudar a gente bastante, é nesse sentido que a gente está trabalhando. Se não chegar, vou procurar usar os jogadores que a gente tem, que são muito qualificados, da melhor maneira possível. Barbieri, mais do que a saída do Vinícius e a substituição pelo Marlos, o que é que seja, acho que uma dúvida grande é se o Flamengo vai mudar a forma de jogar. Isso é algo que você já tem como sacramentado, não dá mais para não ter a mesma forma de jogar, o mesmo esquema, sobretudo pela ausência do Vinícius, ou você ainda tem essa expectativa de rachar esse time na forma como o clube vinha jogando? Então, vamos lá. A forma de jogar é uma coisa mais abrangente do que determinada peça ou posição. Então, a maneira de jogar, a gente entende que deve manter, porque a gente vem construindo uma identidade ao longo desses meses, e isso a gente não vai mudar. O que não quer dizer que não possam ocorrer variações até de estrutura de jogo dentro da forma de jogar. Então, o Marlos é uma opção? É, assim como é o Giovanni, assim como são outros jogadores, assim como a gente pode optar por jogar com dois atacantes de área em algum momento e não mudar a forma de jogar. O que vai mudar são algumas nuances ou alguns ajustes de como nós vamos buscar o gol, como nós vamos criar espaço, como nós vamos tentar imprimir dificuldade ao adversário. Mas a forma de jogar, de uma maneira geral, a gente não deve mudar, deve manter. Você vem a primeira vez aqui da coletiva para a gente como técnico efetivo. O que mudou para você nesse momento? Ele é coincidente com a pausa, que é um momento importante para que você ganhe mais familiaridade com o que esse grupo pode te trazer? O que você fizesse uma análise geral? Primeiro, o anúncio da sua contratação efetiva como treinador e esse período que ele está sendo para você útil? Em relação ao dia a dia, aos treinamentos, enfim, a relação com o elenco não mudou absolutamente nada. Eu acho que se houve alguma alteração, talvez seja nessa expectativa que é muito mais externa, de quando é que vai acontecer, se vai acontecer, se vai chegar alguém, se não vai. Então, eu acho que, nesse sentido, o que muda mais visivelmente é isso. No dia a dia do trabalho, a gente segue, mais uma vez, buscando fazer a equipe cada vez mais forte, cada vez melhor e se preparando para os desafios que vêm pela frente. Do ponto de vista pessoal, eu fico muito satisfeito, fico muito feliz, porque é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, gigantesca. Eu já falei sobre isso anteriormente, é o maior desafio da minha carreira, mas me sinto bastante preparado, com bastante apoio da direção, do elenco. Acho que, até o momento, a gente tem conseguido atingir todos os objetivos. E é manter os pés no chão para continuar trabalhando, se dedicando, buscando as soluções para as questões que vão aparecer, para que a gente possa, no final do ano, ter resolvido todas as questões e ser feliz. O Maurício, o Flamengo, a torcida e todo mundo. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Trauco. Ele não se apresentou ontem, teve alguns problemas para o Particular, a gente não conseguiu pegar o voo, e se apresentou hoje, deu uma avança no gramado. Como é que, já conversou com ele sobre essa questão, ele já chegou a alegar um pouco de insatisfação também, você já falou com ele, que está com a cabeça boa, como é que você pretende tratar essa situação em particular com o Trauco? Bom, a gente conversou rapidamente, ele teve realmente esses problemas particulares, mas fez questão de vir conversar comigo antes do treino, a gente conversou. Em outras oportunidades, até antes da Copa do Mundo, a gente vinha conversando bastante. Eu sempre deixei claro para ele o quanto ele é importante, o quanto a gente conta com ele dentro do elenco, ele sabe disso, está ciente. Eu acho que antes de ir para a Copa do Mundo, ele tinha essa expectativa muito grande, de estar indo, de estar podendo participar. E agora que ele voltou, eu acho que ele pode focar mais a cabeça só no Flamengo. Nenhum jogador fica satisfeito de jogar menos do que gostaria, isso é natural, isso não é só com o Trauco, são com todos os jogadores. Acho que isso demonstra até o quanto competitivo ele é, o quanto ele quer jogar, o quanto ele quer ajudar o elenco. Como eu disse, a gente conversou rapidamente, ele sabe que tem minha confiança, que eu conto com ele. Então, agora é trabalhar, ajustar e seguir em frente. E também perguntar-se para um companheiro do Trauco na Seleção Peruana e também do Flamengo, que é sobre o Guerreiro. Hoje ele não pôde vir por conta de questões de saúde, mas se apresentou ontem. Como é que está o Guerreiro? E essa questão de se ele vai renovar, não vai renovar, se ele também dá condição dele do doping. Começou o período ontem, como é que está a cabeça do Guerreiro? Como é que ele está agora ao contrário do Flamengo? Olha, são questões que fogem da minha alçada, essa questão da suspensão, se ela vai ser definitiva, se não é, como que vai funcionar isso. Eu não consegui conversar com ele sobre isso, mas no pouquinho que a gente conversou ontem também, eu senti ele feliz de poder estar voltando a atuar, de poder estar voltando a jogar, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele sabe fazer. Eu acho que quando saiu a extensão da punição, a gente se manifestou no sentido de apoiar ele, porque a gente não entende que tenha sido uma decisão justa. A imprensa mesmo já veiculou outros casos em que houve contaminação semelhante, os atletas foram absolvidos, então a gente fica muito triste com essa decisão que foi tomada. No momento ele está feliz, ele se apresentou feliz ontem, treinou um pouquinho, realmente ele teve alguns problemas de saúde, não conseguiu treinar hoje, mas é um jogador importante para a gente, importante para o elenco. Independente de renovação ou não, a gente espera poder contar com ele até que se decida isso para frente ou não. É um jogador que nos ajuda muito. Vocês têm, se não me engano, até o dia 5 de agosto para entregar a lista, passando na fase da Libertadores, se não me engano. você perdeu nessas listas, o Início Júnior, o Everton, mais dois que agora foram. A Joana se for, realmente, e o Liseu. Como é que vocês estão pensando nessa? O que você está projetando aí de mudança? Você estava treinando com alguns garotos aí, que estão subindo e voltando, alguns já viajaram hoje, eu imagino, para o Brasil do sub-20. Você tem uma disputa aberta aí para essas posições? Uma, eu imagino que seja do Uribe, claro. O Guerreiro também pode sair dessa lista, eu imagino também. O que você pode falar do que você está planejando sobre essas mudanças na lista da Libertadores? Não, a gente está com uma tensão grande nessa data, se eu não me engano, é isso mesmo, dia 5, mas a gente ainda não tem fechado ou definido, quais vão ser essas trocas. São cinco trocas que a gente pode fazer e aí até o dia 5 a gente vai estudar bem, vai avaliar da melhor maneira possível, entender quais vão ser as necessidades do elenco para esse período, para a gente poder fazer essas escolhas. E sobre contratações, eu sei que, enfim, uma coisa sigilosa e tudo mais, mas é... Sobre o diretor-geral que viajou até a Turquia para negociar pelo jogador holandês Ryan Babel, você conhece o jogador, é uma posição que você acha importante ter um reforço de nível alto, como era o Vinícius, que era um garoto, enfim, seria um jogador muito mais experiente, muito mais rodado. E você acredita nessa adaptação do jogador, sem ser sul-americano, estrangeiro, estrangeiro, vindo da Europa e todo outro futebol para a futura. O que você pode falar sobre isso? Não, assim, sobre o jogador eu conheço, é um jogador da escola do Ajax, que é uma escola mundialmente reconhecida, sempre forma muito bons jogadores. É um jogador de seleção holandesa, é um jogador que já jogou Copa do Mundo, embora a Holanda não tenha estado nessa Copa, mas ele tem participação. Então, sem dúvida nenhuma, é um jogador muito qualificado. Em relação à adaptação de um jogador de fora, isso sempre envolve algum tempo, mas essa questão varia muito de indivíduo para indivíduo. E aí vai depender muito do indivíduo em questão do quanto tempo ele vai necessitar para adaptação. mas eu acho que de uma maneira geral o futebol vem cada vez mais diminuindo essas diferenças regionais que anteriormente eram maiores, que anteriormente existiam. Sobre o futebol sul-americano, futebol europeu, futebol asiático, isso tem cada vez mais diminuído. Hoje a gente pode falar de uma maneira mais globalizada de jogar e até por isso eu acredito que uma eventual adaptação seria mais fácil. Maurício, hoje você tem no elenco o Guerreiro, passou por contrato até agosto, você recebeu o Uribe, você tem o Henrique e o Menino Limpo. Se a diretoria perguntar para você posso negociar alguém, o que você opina? Se a diretoria me perguntar posso negociar alguém, eu vou responder que a princípio eu gostaria de contar com todos eles. E que a não ser que aconteça algo extraordinário que eu imagino que seja alguém de fora vir, poder pagar a multa e o desejo do jogador de sair, eu conto com todos eles, acho que a gente ganha tendo essa opção. Como eu disse, a gente vem jogando de uma maneira de jogar e jogou a maior parte dos jogos com o centroavante fixo, mas nada impede que a gente possa usar dois em muitos jogos ou de início como variação do jogo, enfim. Então é uma questão que a gente tem aberto que vai estudar e que vai avaliar, mas eu conto com todos eles. Mas você teme perder algum jogador ainda para a sequência? Porque a gente sabe que é um elenco um pouco valorizado, alguns jogadores que recebem sondagens e tem algumas situações ainda indefinidas, o próprio Jonas, o guerreiro de renovação ou não, ou punição, você teme perder mais jogadores para essa restante da temporada? não é uma questão de temor ou não, é uma possibilidade que existe, mas não só do Flamengo, existe em qualquer clube do Brasil, até o momento em que se fecha a janela, pode acontecer, mas a direção tem se esforçado bastante para que a gente possa contar com todos os jogadores que estão aqui hoje presentes e que eventuais chegadas venham para nos ajudar. Então assim, como eu disse, existe a possibilidade, agora eu não posso ficar trabalhando em cima dessa possibilidade, eu estou trabalhando dentro do que eu tenho hoje à disposição, sinto que todos os jogadores estão contentes, felizes, satisfeitos de atuarem no Flamengo, que o grupo está muito fechado e unido em pró dos objetivos e dos desafios que a gente sabe que vão ser grandes no segundo semestre, então é isso, a gente está nesse momento olhando para dentro e focado aqui dentro em melhorar, se desenvolver, melhorar a equipe como eu falei, para enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Eu vou perguntar aqui, você falou nas variações, até no vídeo ontem, na sua equipe de futuro e tem falta aqui também sobre os alunos atacantes, esse tipo de variação de jogo que você está buscando, o irmão também fez os jambus no final do patrão para o patrão que foi primeiramente de hora, são esses tipos de variações que você está buscando? Ou vou dar um meia a mais para cima do duplo, por exemplo, com o coelho, e com o coelho da dois atacantes é por aí um pouco que você está buscando? É, quando eu digo variações, como eu disse assim, não variações na maneira de jogar e aí quando eu digo maneira de jogar é de mais uma vez tentar ter o controle do jogo, ter o domínio do jogo, procurar fazer um jogo, como se diz muito hoje em dia, apoiado, um jogo curto, isso a gente não pensa em variar, agora a questão de como a gente vai fazer isso sempre está aberto a variações, jogar com dois volantes, jogar com um volante, jogar com dois atacantes mais enfiados, não necessariamente de área, mas pode ser dois jogadores mais enfiados, um mais de mobilidade, outro não, variações no sentido de que espaço do campo alguns jogadores podem ocupar, então a gente, vou dar um exemplo, já usou o Everton Ribeiro aberto pela direita, já usou o Everton Ribeiro por dentro, já usou o Paquetá mais adiantado, já usou o Paquetá mais recuado, são esses tipos de variações que a gente vai treinando para que no momento em que elas se façam necessárias no jogo, os jogadores já sabem o que tem que fazer e esse momento da temporada é importante para a gente usar isso, como você colocou bem, a gente tem feito muitos treinos táticos, aí vocês têm tido oportunidade de acompanhar e durante os treinos a gente tem feito essas mudanças, um atua aqui, o outro atua ali, daqui a pouco mexe, a gente vai buscando conhecê-los melhor, eles vão buscando entender melhor como atuar em cada posição, como atuar em cada função, acho que isso é importante frisar, cada posição envolve uma função e mais importante do que a posição é a função que o jogador vai exercer ali e muitas vezes, embora seja a mesma posição, dois jogadores exercem funções um pouquinho diferentes, então quando o Everton Ribeiro joga aberto, ele tem um tipo de função, quando é o Geovânio, é um outro tipo de função, sendo a mesma posição, então são coisas que a gente vem procurando trabalhar durante a semana, durante os treinamentos, para que todos eles entendam essas mudanças, saibam o que tem que fazer em cada momento do jogo e para que a equipe possua mais variações e seja cada vez mais forte nesse sentido. Obrigado, professor, obrigado, pessoal. Você vai secar a Colômbia do Marcos? Você vai secar a conta do Brasil? Não, secar não, acho que no momento em que o Brasil se enfrentar a Colômbia, aí sim a gente seca a Colômbia, mas no momento sou mais um torcedor da Colômbia como eles aqui. Obrigado. é 20 e meia, gente? É 20 e meia, gente. Opa! Vamos, velho! Dizem! Pode tirar, pode tirar. A gente vai fazer o vídeo lá, tá? Não. Não. Não.